Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele craque, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. E salve rapaziada, Vitor mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um episódio pra vocês em mais um dia de conteúdo do TOTS da Série A. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de quê? Dia de jogadores insanos, dia de high tier, dia de icons. Mentira rapaziada, brincadeirinha do malandro. Hoje é dia de garantia Rabiu, garantia... como é que é o nome do cara ali? O zagueirão lá, italiano, 90 de overall, de Lorenzo. O que mais? Se a Iezinha carregasse aqui e deixasse eu ver, tô esquecido dos jogadores. Dia de Vlahovic, Bremer, Benacer, Smalem não apareceu até agora. Já abri vários packs bons aqui e nada. Esse Fergan Sama aí tá vindo com uma frequência legal, porém 94 de overall, forragem. Se ele vim, tudo bem. Berard até agora não apareceu também, mas ele é uma das cartas legais da seleção. E vamos lá, vamos ver aqui de qual que é. E também Sommer. É bem provável que apareça muitos Sommers por aí. Em objetivos, temos no FC Pro, temos a Liga Misteriosa. Hoje tá tendo evento da EA, finais da E-Champions League. A EA mandou aqui o impulso de moedas. Pra quem souber aí qual que é a parada, manda nos comentários pra ajudar quem tiver interesse. Além do impulso, você ganha também um eletro-prêmio de atletas não negociável. Tá aí então. Copinha, será que isso aqui é novo? Não, não é novo, porque a gente já fez um ali. E essa daqui também já tem um bom tempo que tá aí. No ao vivo, ordenar por novo, Bacayoko do Tots Plus. Será que esse mano aqui é aquele Bacayoko? Não, tinha um Bacayoko volante que ele jogou no Milan, no Chelsea, no Monaco. Não sei onde é que esse mano anda. Ele era até um cara bem promissor, porém, quando chegou lá no Chelsea, nada de nada. Esse aqui é 4x4, belga que joga na Liga Holandesa. Canhotinho, joga de PD e MD. Ele joga de PD e MD, mas você vai ter que colocar ele pro outro lado de campo. Pra jogar na esquerda na tática personalizada. Porque ele tem o Trivela como Playstyle Plus, pra você cortar pra dentro e aproveitar a Trivela dele. Apesar dele ter o chute colocado normal. Que na minha opinião, o chute colocado normal é melhor que o Trivela Plus. Mas aí vai de cada um. Tem passe direto, passe de GPS com Playstyle Plus, malvadeza, domínio, veloz, técnica, pé de vento, incansável e o Trivela. Tem 93 de fogo, corre o jogo todo. Pra você que tá precisando de um ponto aí, tem o time mediano, ele é Plus. Dependendo do jogador que você tiver aí, coloca o técnico, alguma coisa, você consegue linkar ele. Pra times iniciais, isso aqui é uma beleza. E pra time mediano, coloca aí no seu banco pra fazer aquela fumaça no segundo tempo. Bem rápido, com cruzamento bom. Então, legal, Bakayoko. Pra poder fazer, hora do chute colocado. Marque dois gols, chute colocado em Squad Battles, Rivals ou Champs. Dê três assistências de cruzamento em Squad Battles, Rivals ou Champs. Marque gol e dê assistência usando um atleta na nacionalidade belga em duas partidas diferentes. Vença cinco partidas com pelo menos dois atletas da Bélgica. Aqui é focado na Bélgica mesmo. Não tem nada aqui pedindo pra fazer com jogadores da Liga Holandesa. Draft Tots, faltam um dia e 23 horas. Precisamos adiantar isso daqui. Zirk Zee. No Temporadas, nada, nada. No Marcos, nada, nada. Partiu então, desafio de montagem de elenco. Aqui já sabemos que teremos o Melhoria. Mas, vamos em jogadores primeiramente. Vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui pra gente. Será que vem? Onabato, Correa. Veio Sofia Huerta, lateral da Liga Feminina dos Estados Unidos. Aparentemente uma cartinha bem legal. 4 barra 4, alta, alta. Joga de LD, ADD, MEI e PD. As cartinhas da Liga Feminina são bem diferentes. As jogadoras, elas têm estatísticas equilibradas em termos de ataque e defesa. Vocês já perceberam isso? Tem aquela lateral lá, 95. Eu esqueci o nome dela. Um nome bem diferente. Ela tem uma finalização brabo lentíssima e joga de lateral. Também tem uma defesa bem alta. Tem bastante recurso, hein? Defende, ataca. Tem um incansável que é importante pra correr o jogo todo. Passe direto, passe guiado, passe longo, passe GPS que é importantíssimo pro lateral. E ela tem Link Plus. Pra quem tem a Morgan, Marta, Debinha. Pra quem quer fazer um time diferenciado aí da MLS Feminina. Enfim, tá aí uma opção legal. Vamos ver quanto é que ela custa? Apenas um DME, um time 83, um time 4. Um time 83 com TOTS. É legal, rapaziada. Dá pra você fazer por forragem ou pra você utilizar. Caso você tenha um time básico, caso você tenha um time mediano. Dá pra brincar aí. Se você quiser fazer um time temático nessa altura do jogo. Dá pra você colocar ela tranquilo e ajudar a Linkar. Belezinha? Aqui nos melhorias. Temos o... 784, ídolo 819. Renova hoje? Renova não. Renovou hoje? Eu não lembro muito bem. Escolho 822. Token de draft. Cadê, cadê? Melhoria do TOTS da Série A. Melhoria Sommer. Melhoria Zagueiro 90. Melhoria a parada toda. Mas vamos acreditar. Vamos fazer. Quem sabe tem alguma coisa legal aí pra gente. Vai que... Seria top, hein? O Girruzão da Massa aqui nessa conta. Ai, pai. Para. No desafios nada nada. No Zedos. Aí tem coragem de mandar alguma coisa. Tem dias também que ela não manda evolução, hein? Seria legal. Vixe. Nada aqui, hein, família. Vamos dar uma olhada aqui agora nas Evos. Será que tem alguma coisa maneira aqui? Evoluciones. Temos meio campo plus. Já tava aí. TOTS 2. TOTS local. TOTS da Série A. Nada de novo nas evoluções. Novamente. Acho que a Yeezinha tá preparando alguma coisa legal lá no TOTS Ultimate. Tá mesmo. Viu, mano Vitão? Tá mesmo. Espero alguma coisa legal no TOTS Ultimate. Você vai ver o que você vai receber. Deixa eu ver aqui. Eu preciso gastar esse trem, hein? Eu acho que eu vou colocar no Salibão. Ele dá o que mesmo? Passo, condução e defesa. Passo, condução e defesa. É isso que ele precisa mesmo. Vai pra 75 a visão. 97 passe curto. O problema é que nessa conta aqui a gente não tem tantas coisas assim pra gastar. Isso seria ideal guardar pra fazer alguma outra coisa. Essa evolução aqui aumenta algumas coisas maneiras e deixa a cartinha legal. Vamos lá. Vamos fazer o melhoria, mas antes eu tenho 10 player picks aqui que eu fiz antes porque essa conta tá com pouca forragem. Eu vou abrir aqui com vocês 10 ppzinhos pra ver se ajuda a gente no garantia. Eu nem vi quanto que custa. Mas deve ser mais ou menos o que tá acontecendo nas últimas vezes aí. Time 86, 87. Ainda mais sendo uma seleção que vai vir só aquele zagueiro 90 lá. Dificilmente eles vão mandar muito caro. Caramba! Esse player pick normalmente é melhorzinho, hein? Trinca de 8... Rapaz... Miros chegou pra salvar o que seria uma... Sequência insana de 8-3. E aí, Izinha? Eu fiz esses player pick aqui pra ajudar, mas... Só se você quiser também. Boa! Lira 86. Tá melhorando, hein? Legal! Mais um walkout? Jamais! É na última. Na última oportunidade vem. É, olha aí. Gris manzudo da massa, hein? Partiu então fazer o Garantia Tots da Série A, Garantia Sommer, Garantia Os Piores da Seleção com toda certeza. Deixa eu só dar uma olhada aqui e mostrar pra vocês antes. Vamos ver qual que é da bala? Cadê? Um time 85, 86? Oxe, eu achei que era um elenco só. Tô na Disney, rapaz. Nossa, a gente vai mandar um elenco 86 e um 85 pra receber um som, minha rapaziada. Caramba, eu não tava esperando isso aqui não, hein? Eu acho que eu vou ter que fazer mais player pick. Tirar esse ídolo daqui. Nossa, eu vou fazer mais PP aqui. Eu vou fazer mais 10. A gente não tem forragem pra fazer stun aqui. É certo que eu não tenho. Então eu vou fazer mais alguns aqui. Daqui a pouco a gente volta pra abrir. Pera aí. Mais 10 player picks feitos aqui. Bora lá, vamos ver se vem alguma coisa agora. Alguma coisa a mais pra ajudar a gente. Rapaz, eu achei caro 2DMS pra poder tirar o Zagueiro 90 lá, hein? 8,5. Podia ser só 1. Acho que não dá. A Liga foi 2? Ou foi? Eu tô viajando. Não tô lembrado. Pager. Vamos pegar aqui que já manda lá. Quebrei a sequência aqui. F. Nossa, agora deu ruim. F demais. Eu botei pro lado. Perdemos o 8,5. Mas aí vem o 8,6 pra salvar. Mas o coração tá como? Poderia ter pegado o 8,5, não é mesmo? Boa. Maravilha. Dauman, Damassa. E aqui Bernardo, Gilles e Pedro. Vamos lá fazer o DME, o Melhoria, o Player Pick Sommer. Melhoria do Tots da Série A feito aqui. Eu tô com a impressão de que eu falei Player Pick Sommer. Não é Player Pick não, rapaziada. Vamos abrir esse trem aqui. Vamos abrir esse trem aqui. Que não venha italiano, zagueiro. Se vinha o Somme, pelo menos é forrage. Vai. Garantia Tots da Série A está aberto. Podia ser o Barelinha, hein? Esse de marco aí, ele tem números absurdos pra lateral. 96 de ritmo, uma boa finalização pra você chegar à frente. 92 de passo, 91 de condução, 90 de defesa e físico pra defender. Tem o veloz pra conduzir a bola com mais velocidade. Tem o passo de GPS pra cruzar com mais precisão. Tem o passo direto. E, infelizmente, o homem não tem pelo menos 4 de perna ruim. Vai, mano, Vitão. Mas o lateral esquerdo não joga com a perna esquerda. Tu não vai cruzar com a perna esquerda e tal. Mas e se tu precisar cortar pra dentro e dar um tapa? Precisa cortar pra dentro e dar um triângulo? Complicado. Ele é muito, muito bom mesmo. Só isso daí que dá uma machucada na carta dele. Poderia ser bem melhor. 4x4 seria outra parada. É, tá bom, vai. 93 de verão. Mandamos um TOTS 92, algumas outras cartinhas. Enfim. Vamos dar uma olhada aqui agora na FUTChamps, rapidão, porque deu uma mudada aqui. Eu vi rapidamente isso numa rede social vizinha. Vamos só conferir. Parece que mudou a premiação. Agora vai ficar mais sinistro ainda. Tá vendo ali na cartinha? 1 de 3 TOTS Ultimate. 9 e 4 mais. Ou seja... Ai, o pau vai quebrar. Meu Deus, essa WL vai estar o terror. U, U é o terror. U, U é o terror. Meu Deus do céu. Ranking 5 é 1 de 3. Ranking 4 é 1 de 4. Ai, pai, para. 3 atletas, 8, 5, jumbo e ultimate. Mais o Ultimate TOTS não negociável. No ranking 3, também escolhe 1 de 4. Com a adição do 2, 85, jumbo e ultimate. O TOTS negociável e 85 mil moedas. Essa é a diferença do ranking 4 para o ranking 3. Ranking 2, escolha 1 de 5. Seria top pegar um ranking 2 pelo menos em 100 mil moedas. Essa escolha 1 de 5 aqui vai dar uma diferenciadíssima, mas é muito difícil. Se já tá difícil numa liga italiana, nessas outras ligas mais nada a ver jogar, imagina nisso aqui. Ranking 1 é impossível para nós. Então tá aí, família. GGzada demais. Nova premiação aí. Quem não jogou a WL até agora vai jogar, sem dúvida alguma. Meu amigo, que loucura, hein? Deixa eu dar uma olhada no Rivals. Será que mudou alguma coisa? Acho que vai ser TOTS normal o Player Pick, não é isso? 1 de 5, Champions TOTS. É, não tem nada de diferente não na premiação do Division Rivals. Agora, vou mostrar para vocês um trem rapidão que vazou. Vazamentos. Para quem queria saber, quem vai vir na seleção Ultimate, o vazador mais sinistro, botou para quebrar, hein? Jogou na roda e vamos ver se é isso mesmo que vai ser a seleção que vamos ficar sabendo na sexta-feira. Fute, xerife e meteu dança, hein? Meteu dança e não tem goleiro. Você tá vendo goleiro em algum lugar aqui? Eu não tô vendo. Cristiano Ronaldo, Kane, Mbappé, Vini, Haaland, Smith, Salah, Messi, Belly Go, Belly Han, O Iluminado, Muziala, Rice, Valverde, Aitana Bomate, Hernandes, Van Dijk e Frimpong. Se isso aqui for o Tots Ultimate, qualquer coisa que você tirar tá ótimo, rapaz. O Rice é um excelente volante, Valverde nem se fala, Hernandes, um dos melhores laterais do jogo, Frimpong é a mesma coisa, Salah, Smith... A piorzinha aqui é a Smith, de resto, é tudo brabo... Na verdade, a Smith é a piorzinha, entre aspas. Eu falei isso aqui emocionado, porque a Smith, com essa carta nova, além dela ter plus, que ajuda muito no link, a EA deu uma corrigida na frieza dela. Agora ela tá com 90 de frieza, se eu não me engano, é 91. Essa seleção aqui tá absurda. Ah, mano, Vitão, vai ter mais cartas, a EA vai botar mais coisa. Tu acha mesmo que ela vai botar só isso daí? É, pode ser também, não tô dizendo que isso aqui é cravado que vai ser essa seleção, mas... É bem provável que seja mais ou menos isso daqui, não tem muito como fugir disso. E foi algo que eu comentei com vocês em hypes passados. Eu comentei, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Vini Júnior, Harald, não fugiu muito do que eu falei. Na verdade, todas as cartas que eu falei tá aqui. Messi, Belly Ham, Belly Go, o Iluminado. E além disso tudo, vai ter o evento da Euro. A EA, um tempo atrás, ela tinha colocado coisas no jogo. Colocou uniforme, parece que da Itália, da Holanda. Também fez umas cartinhas diferentes pra gente fazer o objetivo. Quem lembra? Eu acho que tem gente que deve ter uma dessas cartinhas até hoje. Que foi o Chiesa, o Van Dijk, Dembélé. Você pegava essas cartas e fazia os objetivos. Eu lembro até que saíram no mercado um representante de cada seleção. E agora vai vir um evento brabo lentíssimo com jogadores. Eu acho que vai ter icons e heroes. Foi o que eu vi. Não sei se vai se confirmar. E é isso. GGzada demais. Mais um hypezão finalizando aqui. Vamos finalizar com essa tela brabo lentíssima do TOTS Ultimate. E se vieram algumas outras coisas, se sair mais informações, eu tento trazer pra vocês num hype futuro. Belezinha? Deixa aqui nos comentários quem você tirou no seu TOTS da série A. O Sommer chegou por aí? Chegou alguma coisa brabo lenta? Deixa aí. E eu vou ficar feliz em saber se você mitou. Se você não mitou, deixa nos comentários também pra gente ficar triste junto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, clique em gostei aqui embaixo. Dá aquela força, aquela moral pro Mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulgou o nosso vídeo na plataforma. Pra mais pessoas conhecerem o nosso canal e assim a gente crescer. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir. Tática personalizada, pack up e play review. Dentro de muitos outros conteúdos sobre eSports FC. E é isso. Tão juntinho demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho